Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo à Bolsa de Valores de São Paulo. Começa neste momento o leilão da BR-163 em Mato Grosso do Sul. Acompanhe. A ANTT será realizado o leilão para selecionar as propostas econômicas de cada proponente que teve sua garantia de proposta e demais documentos do volume 1 a 6. Serão desclassificadas as propostas que contêm o lance superiores ao valor máximo de tarifa básica de pedágio, que é de R$ 9.270,00 de milésimos de real. Solicitarei à comissão de outorga na abertura do leilão a entrega do volume 2, contendo as propostas econômicas escritas de cada proponente que teve sua garantia de proposta e demais documentos do volume 1 aceitos. A cada novo envelope aberto, as proponentes serão classificadas em ordem crescente de suas propostas econômicas escritas. O menor valor de tarifa básica de pedágio verificado nos envelopes será considerado a melhor proposta, e a proponente responsável por essa oferta, aceitos os demais documentos, será considerada a vencedora da licitação. Caso duas ou mais proponentes apresentarem propostas econômicas escritas de igual valor, considerado na quinta casa decimal, o critério para desempate será, Havendo empate entre propostas e proponentes brasileiras e estrangeiras, terão preferência as proponentes brasileiras. E havendo empate entre propostas e proponentes brasileiras, a classificação será feita por sorteio, sendo a primeira proponente sorteada a melhor classificada. Obedecendo-se a todas as fases anteriores expostas, será declarada vencedora a proponente que apresentar o lance de menor valor de tarifa básica de pedágio. Uma vez encerrada a sessão pública do leilão, a comissão de outorga procederá à publicação do resultado final no site eletrônico da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A comissão de outorga procederá à análise somente dos volumes dos documentos de qualificação da proponente classificada, em primeiro lugar, na sessão pública do leilão, e analisará a documentação apresentada no volume 3, segundo as exigências apresentadas no digital e seus anexos. Caso a proponente cumpra essas exigências, será declarada vencedora da licitação e será lhe adjudicado o objeto do leilão. Caso a proponente classificada, em primeiro lugar, descumpra tais exigências, será desclassificada e poderá ter sua garantia de proposta executada em sua integralidade. Será, então, aberto e analisado o volume 3 da segunda colocada, e assim sucessivamente até que uma proponente cumpra todas as exigências do digital e seus anexos. Portanto, está aberto o leilão. Peço à comissão de outorga, na abertura do leilão, a entrega do volume 2, contendo a proposta escrita de cada proponente, que teve sua garantia de proposta e demais documentos do volume 1 aceitos. Por favor, me entregar uma, por favor. Começou, neste momento, o leilão da BR-163, em Mato Grosso do Sul. Leilão que é realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. Seis grupos e empresas disputam essa licitação. vence o leilão do trecho em Mato Grosso do Sul, da BR-163, o grupo que propôs, que fizeram a proposta com o menor valor de pedágio a ser cobrado dos motoristas. E esse valor tem que ficar abaixo do teto fixado pelo governo para a tarifa, que é de R$ 9,27 para cada 100 quilômetros. Primeira proposta entregue pela corretora Coen Valores, representando o consórcio Queiroz Galvão Infraestrutura, valor da tarifa básica de pedágio, R$ 5.459,00 de milésimos de real. R$ 0,05459,00. A empresa, o grupo que vem ser o leilão da BR-163, em Mato Grosso do Sul, vai ficar responsável pela administração de um trecho de 847 quilômetros da rodovia por 30 anos. Terão que ser feitas obras de duplicação, recuperação, manutenção e implantação de melhorias. Estão previstos 9 pontos de pedágio na BR-163, em Mato Grosso do Sul. O trecho corta o estado no sentido norte-sul, começa na divisa com o estado de Mato Grosso e termina na divisa com o Paraná. Esse trecho que está sendo leiloado da rodovia BR-163, atravessa 20 municípios no estado de Mato Grosso do Sul. Esse é o quarto leilão de rodovia que o governo realiza neste ano. Segunda proposta, a proposta entregue pela corretora Itaú, representando o consórcio Rota do Futuro. Valor de tarifa básica de pedágio, R$ 5.175,00 de milésimo de reais, R$ 0,05175,00. Repetindo a proposta entregue pela corretora Itaú, representando o consórcio Rota do Futuro, valor de tarifa básica de pedágio, R$ 5.175,00 de milésimo de reais, R$ 0,05175,00. Terceira proposta, por favor. Essa é a terceira proposta no leilão da BR-163, em Mato Grosso do Sul. Lembrando, então, que vence essa licitação o grupo que propor o menor valor de pedágio a ser cobrado de motoristas, o teto fixado pelo governo para o pedágio é de R$ 9,27,00 para cada 100 quilômetros. Até agora, já foram apresentadas propostas com valor de pedágio de R$ 5,45,00 e de R$ 5,17,00. Neste momento, então, está sendo aberta e lida a terceira proposta. Terceira proposta, a proposta entregue pela corretora Mundi Invest, representando a proponente e companhia de participações em concessões CPC. Valor de tarifa básica de pedágio, R$ 4,381,00, de milésimos de reais. R$ 0,04381,00. Repetindo a proposta entregue pela corretora Mundi Invest, representando a companhia de participações em concessões CPC. Valor de tarifa básica de pedágio, R$ 4,381,00, de milésimos de reais. R$ 0,04381,00. Quarta proposta, por favor. Esse leilão da BR-63, em Mato Grosso do Sul, faz parte da terceira etapa das concessões rodoviárias federais do Programa de Investimentos em Logística. A meta é ampliar os investimentos públicos e privados em infraestrutura, duplicando os principais eixos rodoviários do país. Neste modelo de concessão, os investimentos estão concentrados nos cinco primeiros anos de concessão, com duplicações, contornos, travessias e obras de arte. O pedágio só será cobrado quando 10% das obras estiverem concluídas. Está sendo aberta, então, neste momento, a quarta proposta, neste leilão da BR-163, em Mato Grosso do Sul. Até agora, então, o governo já realizou quatro leilões de rodovias, somente neste ano. Quarta proposta, a proposta entregue pela corretora Planner, representando o proponente Triunfo Participações em Investimentos S.A. Valor de Tarifa Básica de Pedágio, R$ 8.992,00 de milésimos de reais. R$ 0,08992,00 de reais. Repetindo a proposta entregue pela corretora Planner, representando o Triunfo Participações em Investimentos S.A. Valor de Tarifa Básica de Pedágio, R$ 8.992,00 de milésimos de reais. R$ 0,08992,00 de reais. R$ 0,0899,00 de reais. R$ 0,0899,00 de reais. Quinta proposta, por favor. R$ 0,0899,00 de reais. realiza neste ano. Em setembro, houve o leilão para a concessão da BR-050 entre Goiás e Minas Gerais. No fim de novembro, teve o leilão da BR-163 no estado de Mato Grosso. Houve também o leilão do trecho das BR-060, 153 e 262 em Brasília, Goiás e Minas Gerais. E está marcado para 27 de dezembro, o quinto e último leilão de rodovias em 2013, envolvendo a BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora, Minas Gerais. Quinta proposta, proposta entregue pela corretora CGD Investimentos, representando a proponente Odebrecht Transporte S.A. Valor de tarifa básica de pedágio, R$ 8.482,00, 0,08482. Repetindo a proposta, entregue pela corretora CGD Investimentos, representando a proponente Odebrecht Transporte S.A. Valor de tarifa básica de pedágio, R$ 8.482,00, 0,08482. Última proposta, por favor. Essa é a última proposta que está sendo aberta neste leilão da BR-163 em Mato Grosso do Sul, leilão que é realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. Seis empresas e grupos disputam essa licitação e quem vencer a empresa ou o grupo que vencer esse leilão vai ficar responsável pela administração de um trecho de 847 quilômetros da rodovia por um período de 30 anos. Terão que ser feitas obras de duplicação, recuperação, manutenção e implantação de melhorias. Dos 847 quilômetros que estão sendo leiloados, 806 são pistas simples que terão que ser duplicadas no prazo de 5 anos, nos primeiros 5 anos. Também estão previstas a construção de 3 acessos e a construção de 16 passarelas. Última proposta, proposta entregue pela corretora Spinelli, representando a proponente investimentos e participações em infraestrutura SA em VEPAR. Valor de tarifa básica de pedágio, R$ 6.396,00 de milésimos de reais. Repetindo, R$ 0,06396,00. Proposta da corretora Spinelli, representando investimentos e participações em infraestrutura SA em VEPAR. Valor de tarifa básica de pedágio, R$ 0,06396,00. Valor de tarifa básica de pedágio, R$ 0,0639,00. Portanto a companhia de participações em concessões apresentou a proposta com o menor valor de tarifa de pedágio O teto fixado pelo governo era de 9,27 Leão da rodovia BR-163, Mato Grosso do Sul Tendo como vencedora a proponente companhia de participações em concessões CPC Representado pela corretora Mundinvest com valor de tarifa básica de pedágio de 4.381 centésimos de milésimos de reais Representando um deságio de 52,74% A companhia de participações em concessões foi anunciada como a vencedora do leilão da BR-163 em Mato Grosso do Sul O grupo apresentou a proposta de valor de pedágio de 4,38 reais para cada 100 quilômetros da rodovia O teto fixado pelo governo para a tarifa era de 9,27 reais para cada 100 quilômetros Nesses 847 quilômetros da BR-163 em Mato Grosso do Sul estão previstos 9 pontos de cobrança de pedágio Seis empresas e grupos apresentaram proposta, participaram do leilão da rodovia em Mato Grosso do Sul E a vencedora, a companhia de participações em concessões Vai ficar responsável então pela administração desse trecho de 847 quilômetros da BR-163 em Mato Grosso do Sul Por um período de 30 anos A vencedora então terá que fazer obras de duplicação, de recuperação, manutenção e implantação de melhorias Nesse trecho da BR-163 que atravessa 20 municípios de Mato Grosso do Sul Declaro encerrado o leilão 005-2013 referente à licitação para concessão do serviço público de recuperação, operação, manutenção, conservação e implantação de melhorias E ampliação da capacidade do sistema rodoviário composto pelo trecho da rodovia BR-163 Mato Grosso do Sul Convido agora para a cerimônia de batida de martelo Excelentíssimo senhor ministro César Borges, ministro dos transportes Convido também o senhor Jorge Bastos, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres O senhor Fábio Carvalho, presidente da comissão de outorga E convido também o senhor Wellington Fagundes, deputado federal presente no nosso leilão E o representante do vencedor, companhia de participações e concessões CPC Esse foi o quarto leilão de rodovia que o governo realiza neste ano Em setembro houve então a concessão da BR-050 em Goiás e Minas Gerais Da BR-163 em Mato Grosso, o leilão foi em novembro Houve também o leilão do trecho das BR-060 153 e 262 em Brasília, Goiás e Minas Gerais Houve também o leilão do trecho das BR-060 153 em Brasília, Goiás e Minas Gerais Houve também o leilão do trecho das BR-060, o leilão do trecho das BR-060, o leilão do trecho das BR-060 fixa aí O leilão do trecho das BR-060 162 em Brasília, Goiás e Minas Gerais Esse foi o leilão do trecho da BR-163 em Mato Grosso do Sul. Seis empresas e grupos apresentaram proposta para a concessão da rodovia. A companhia de participações em concessões venceu a licitação ao apresentar o menor valor de pedágio, R$ 4,38 para cada 100 quilômetros. Estão previstos nove pontos de pedágio na rodovia no estado de Mato Grosso do Sul. O concessionário fica responsável pela administração dos 847 quilômetros da BR-163, onde terão que ser feitas obras de duplicação, recuperação, manutenção e implantação de melhorias. Esse trecho da rodovia corta o estado no sentido norte-sul e o trecho começa na divisa com o estado de Mato Grosso e termina na divisa com o Paraná, atravessando 20 municípios em Mato Grosso do Sul. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.